Então, como investigar as causas de infertilidade? Sempre que eu falo disto, e nós temos hoje, acredito que o latino ou no Brasil, estamos muito acostumados a, olha, eu tenho esse exame, eu tenho esse outro, eu tenho esse outro, mas exames não sempre são o mais importante. O mais importante para planejar uma pesquisa de infertilidade é ouvir a história do casal. Doutor, mas se eu tenho as trompas obstruídas, sim, tudo isso é importante. Quando temos um fato muito importante, a gente sim entende, mas a grande maioria não é esse diagnóstico de tenho só as trompas obstruídas, ou bom, eu tive laqueadura. Existem muitas coisas que nós temos supostamente tudo normal, mas não conseguimos engravidar. O mais importante para a gente poder guiar esse tipo de pesquisa é realmente saber, sim, ouvir, realmente ouvir o casal para entender o que eles estão fazendo, o quanto tempo que eles tentaram, da maneira que eles estão tentando. Será que eles, o marido trabalha e se encontra cada 15 dias? Será que eles têm relações só no final de semana? entender como funciona a fisiologia dessa mulher. Ela menstrua todos os meses certinho. Será que temos meses de 25, meses de 35 dias? Tudo isto é muito importante. Doutor, mas não é mais fácil? E assim como muitas vezes nas redes sociais me dizem, doutor, eu não consigo engravidar. Quais são os exames que eu preciso fazer? É muito mais importante vocês sentar na frente do especialista, relatar o que que esteve acontecendo, quanto tempo vocês estão tentando, como são os teus ciclos menstruais, são regulares ou não? Será que você tem muitas cólicas menstruais? Tudo isto pode dar algumas guias para o médico entender o que pode estar acontecendo e para onde ele precisa pesquisar. Então, novamente, existe uma lista de exames. Ai, temos que fazer essa lista de exames? Ou será que precisamos prestar um pouco mais de atenção? Hoje, existem muitos lugares onde você chega, te passam uma lista de exames, que talvez a metade não faz sentido nenhum em teu caso. Muito cuidado com isto, mas é aí onde entra a personalização do atendimento. É aí onde eu realmente acredito que vale a pena fazer essa personalização, essa individualização da pesquisa. Por quê? Porque não adianta eu procurar, por exemplo, bom, alguns exames que não farão sentido em alguns casos, que vão fazer perder tempo, fazer perder dinheiro. Não todos os casais vão ter um convênio que cobre aquele exame. Procurar um tipo de mutação, por exemplo, que não faz sentido nenhum em certos casos, que vai me custar R$ 1.500 fazer esse exame. Ai, doutor, mas talvez eu tenha. Sim, mas é aí onde o especialista consegue entender, sim, esse talvez é um 1%, ou seja, eu prescreverei 100 exames, dos quais eu sei que só um terá alterações, e o resto será normal. Para isto, foram gastos R$ 200.000 em exames, entre todas as pacientes, porque o exame custa R$ 2.000, por exemplo, e não fazia sentido nenhum, e só uma paciente. Será que não é mais importante pensar na história do paciente, doutor, eu tive abortamento recorrente, já abortei três vezes, tenho uma idade menor de 35 anos, essa paciente, sim, talvez eu possa pedir aquele exame pontual, aquele exame que o convênio talvez não vai cobrir, aquela pesquisa específica para certos detalhes, que sim farão diferença. Então, sentar com o seu especialista, contar tua história, é um dos mais importantes momentos para definir qual é a pesquisa ideal. Muitas de vocês já estão, já passaram por especialistas, já estão em tratamentos, mas outras de vocês estão procurando o início das, estão no início das tentativas, e estão um pouco perdidas. Ai, doutor, mas eu vi lá no, e assim como eu vejo, eu vi lá no blog de uma, num grupo, ou numa blogueira que ela colocou, que tem que fazer uma lista assim. Cuidado. Meninas, eu sou em contra aquelas listas imensas de exames. Vocês vão ter essas listas imensas de exames, e talvez não vão ter a resposta de por que vocês não estão engravidando. Às vezes vamos cumprir com aquela lista de exames. Então, o mais importante é correr atrás do médico, sentar na frente do médico, contar a história, e que ele guie vocês. E não necessariamente ficar na internet, não estar fazendo a pesquisa correta, estar se perdendo, investindo tempo, dinheiro, e psicológicos, de fazer um milhão de exames, que talvez não tem nada a ver com a dificuldade que nós temos. Muito importante isto. Então, vamos lá, por exemplo, será importante que teu médico saiba se você tem ciclos regulares, se você tem cólicas menstruais, se você tem muco de ovulação, antecedentes de infecções pélvicas. Por exemplo, o doutor, eu tive uma infecção quando eu tinha 22 anos, 23 anos, me deram antibióticos pela veia, um, dois, dois dias, três dias, fiquei internada, não fiquei internada. Será que uma cirurgia de apendicite pode ter relação? Sim, doutor, mas eu tive isto aos nove anos, aos quinze anos. Será que tem relação? Sim, tem relação total e é importantíssimo de que vocês entendam que guiar o tipo de pesquisa que vocês vão fazer é tão importante como os exames. Os exames são importantes? Sim, mas quando vocês sabem para onde vamos. e...